Na bala eu pudei, nem olhei pros picos mano eu troquei, seu bonde acertei, nós é mais do que irmão, não posa não. Tem mil pessoas ai só, bota pressão não. Quase 10, vambora, ta quase 10, vambora. Primeira batalha da noite, todo mundo com a mão pra cima, PH vs Juli, Juli começa, o bicho vai pegar mano, chega com nós. Não era ele que começava? Então esse é o PH mano, vai PH, começa. Não, demorou, demorou, vamos ai, vamos ai. Dá um crédito ai pô, vai que vai então PH, representa moleque, vai que vai. Ya, ya, ei, ó, ah, ah, ei, se liga mano no freestyle eu vou ter que explicar, bagulho agora Juli eu vou ter que te falar, porque no freestyle mano PH já faz assim, nessa noite eu quero ver tu ganhar de mim. Então você vai ter que explicar, Juli vai rimar e você vai ter que interpretar, porque meu mano você é o PH ou o HP, eu vou matar esse monstro porque ele me dá que ser. Então tudo bem, mas agora no freestyle eu sei que eu vou além, ta ligado mano, seu freestyle é duvidoso, sabe porque é PH? Porque é poderoso e habilidoso. Duvidoso, duvidoso, duvidoso. Mano, como meu freestyle é duvidoso, em cima do beat eu sei que você é horroroso. Você quer falar que é doloroso? Sinceramente, ta rimando contioso. Tudo bem, eu vou mandando, se liga agora PH, chega improvisando, depois desse freestyle tu já virou chacota. Mano, doloroso, hoje vai ser sua derrota. Sabe o que eu faço no freestyle? Bom, 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 bom. E hoje a Juli não tá chapa crazy. Eu falei que esse cara vai me dar HP, eu vou te matar e ganhar estrelinha no game. Ei, ó, ó, então se liga mano que tu só usou suporte estrelinha, tu vai virar hoje, porque hoje é tua morte. Então se liga que eu vou rimando improvisando e hoje o PH já chega te aniquilando. Aí, com certeza, eu vou fazendo freestyle, mensagem 13. Aí, você sabe que a Juli já atira, eu vou virar a estrela aqui na batalha, ela mais brilha. Primeiro round na casa, certo mano? PH vs Juli, vamos soltar a votação aí. Agradecendo aqui ao Joãozinho, 3.210. Acabou de mandar um tiro de 10 bita. É nóis, Joãozinho. Vai, quem ganhou o primeiro round? É com vocês. Bora que bora! Ansiedade a mil aí, PH. Fala tu, guerreiro. Cê é louco, mano, demais. Nem consegui dormir a noite direito, mas o bagulho tá louco, mano. Tá da hora, tá da hora. Aí sim. E aí, meus manos. Tá todo mundo aí, ó, no chat votando. Queremos a participação de todos vocês. Quando aparece na telinha, é super importante você participar da votação. Temos 4.600 pessoas. E, pô, pensou se essas 4.000 participem? Seria muito foda, mano. Se essas 4.000 participassem da votação. PH 1x0, certo? Acertou! É isso mesmo, mano. Quem terminou começa. A Julia atacando agora, certo? Segundo round. Bora que bora! Vamos! Uh! PH, mano, pode ir pra. Cê já vai rimar. Mas infelizmente não entende nem do B.A.B. Vai, morrendo a batida, meu mano. Cê sabe que eu vim se aniquilar. Faça o 3.000 que é bom. Acabou com a sua vida vim te exterminar. E ao... Ok, ok, ei, ei, então se liga, tá ligado? Que agora eu vou rimando, tá ligado? PH rima que é o escuro, falando que ele vai me exterminar. Hoje eu tô tipo o exterminador do futuro, ei. Então eu vou rimando até travei, mas tudo bem. E agora, mano, eu vou te matar e aqui já sou sem ser. Por isso que cê não faz o improvisado no futuro, mano. Já te matei lá no seu passado. Então, se liga, a batida é aniquilado. Você quer atirar mais semino ou põe no lado errado? Então calma, porque o PH chega e rima com a alma. Falou de futuro e falou de passado, eu rimo no instrumental. Nem no futuro, nem no passado, mano. PH é atemporal. Minha rima é anormal. Só que no meu freestyle você sabe, né, meu mano, que agora eu tu mostro o piano genital. Ei, você vem falar que rima com a alma. Mano, na verdade, hoje eu amo e crua. Como que você vai rima com a alma se hoje eu vim pra arrancar a tia? Ei. Ó, ó, ei. Por isso, né, freestyle, mano, eu não tô te interpretando. Vai arrancar a minha alma, mas ela tá te espancando. Então se liga, mano, de verdade. Não tem vacilação, porque minha alma veio tocar o coração. Não, na moral, me telle que é intisivo. Não vai ser com o coração, porque na batida você tem um ataque cardíaco. Mano, você sabe que eu faço freestyle bem pesado e agora você não aguenta na moral. Fala que você vai me sentar com a sua alma, eu pedo sua alma e mando ela pra umbral. Tudo bem, mas se liga que agora no freestyle eu vou além. Ataque cardíaco, que coisa feia. Mandando a rima que eu mandei semana passada na aldeia. Ai, você tá achando que eu vejo o seu vídeo. Sinceramente, meu mano, eu sei que eu fui tá aí. Calma, 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 calma. Calma, 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 calma. Caralho, mano. É isso aí, mano. Bora pra votação, então, mano. PH, ô Juli. Bora na votação. E você, Juli, como que tá aí a quarentena no RJ, meu? As batalhas dão uma brecada, né, velho? Como que tá a situação aí? Tá tendo nenhuma roda, mano. Eu tô sentindo mó saudade de batalhar. Imagino. Você é louco. Tô muito ansiosa, mano, pra voltar lá. Tô muito ansiosa. É, a primeira foi do meu parceiro Sniper Localiza. Muito obrigado, bravo, pela doação aí. E o outro é o Litraço de 4, Bob. O Litraço de 4, Bob. Bravo, tamo junto, Bob. O Litraço de 4. O Litraço de 4, Bob. Isso mesmo, mano. Isso mesmo, velho. É isso aí, família. Acabou a votação? Tem um tempo certinho. Aí, fechou agora. Bola, votação. Acabou a votação certo. 2 a 0, PH. Próxima fase. Parabéns, PH. Juli. Valeu mesmo, irmão. Até a próxima, velho. É isso aí. Valeu. Valeu, família. Satisfação, Juli. Tamo junto. Boa sorte, mano. Alva, tô batendo no seu rádio. É sério, mano. Os bico veio arrumar problema. Pera, eu vou deixar essa bitch em casa. E vou buscar a peça e vamos resolver essa cena. O Belado tá no caso. Esses caras tão fodidos. Mexeram com os caras errados. Falei pra mim, bota pelo menos a mim. E aí